Olá, hitorianos! Eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. A Lua vive trançando conjunções com os planetas. Fez parceria com eles. Juntos enfeitam o céu. Chuvas e meteoros riscam a escuridão em nós, eu e você. Ficamos de olho nas belas coisas que eles aprontam lá em cima. Dia 1º é Lua Nova, a Lua que seria vista mais próxima do Sol. Porém, como a sombra da Lua está voltada para a Terra, não vemos ela. Aproveite para ver o céu noturno, escuro, os astros nítidos, a Via Láctea encantando os admiradores da noite escura. A Via Láctea só pode ser vista longe da iluminação da cidade. Aproveite para admirar Vênus, chamada de estrela matutina. Brilhe demais para não ser apreciada a oeste após o pôr do Sol. Assim que surgem as primeiras estrelas, você pode reconhecer as constelações do Zodíaco, Escorpião à esquerda e Ophiúco à direita. A cada noite que passa, Vênus será visto cada vez mais alto no céu. É como se estivesse tentando fugir para as alturas. Dia 2, veja a Lua, só um pedacinho dela a oeste, após o pôr do Sol, fazendo coisa, fazendo conjunção com Mercúrio. Os dois ficarão de conversa fiada. Veja os dois prozeadores, bem rente ao horizonte. Talvez você nem veja, mas se conseguir, será show na certa. Demais! Dia 3, a festa é a oeste. Após o pôr do Sol, é, o Sol se põe, dando boa noite e a coisa começa a acontecer. Mercúrio é enfesado nas bandas do horizonte. Acima dele, vê-se a Lua, com apenas 5,3% de iluminação. Espetacular! Mais espetacular ainda é a aproximação com a estrela supergigante vermelha Antares. É no começo da noite, se cochilar, o cachimbo cai. E você perde a conjunção dos dois também. Dia 4, é a vez da Lua fazer uma belíssima conjunção com Vênus. Veja que da hora, dois astros competindo quem brilha mais. É um duelo de brilho. A Lua ganha, sempre fica com o troféu. Vênus apresenta sua magnitude de menos 4,02, enquanto a Lua se exibe com magnitude menos 7,37. Mostrando para a Terra que 10% de iluminação do Sol pode ser vista pelos seus habitantes, ainda podemos ver a luz cinéria da Lua. A luz que vem do Sol, reflete na atmosfera da Terra e incide na Lua. Dia 5, Lua em Sagitário. Veja também o pico da chuva de meteoros taúridas do Sul. Atinge de 5 a 10 meteoros por hora e possui radiante na consideração de Touro. Melhor horário para ver os meteoros será por volta da 1 hora da manhã da noite, de 4 para 5 de novembro. Aproveite uma noite antes, uma noite depois, que as chances de ver mais são muitas. Veja Júpiter também, brilhando com magnitude menos 2,71. Nas proximidades da radiante da chuva. Dia 10, conjunção da Lua e Saturno. Veja só, os dois, todos, todos em aquário. Dia 11, veja a Lua perto da cabeça de peixes. Uma delas, porque são dois peixes. Dia 12, pico da chuva de meteoros taúridas do Norte. O interessante dessa chuva de meteoros é que a radiante é bem próxima de outras duas chuvas, taúridas do Sul e anti-hélio. Então é possível ver meteoros das três chuvas de meteoros. A radiante da chuva pode ser vista ao nordeste, nas proximidades das famosas plêiades. Acompanhe as plêiades ou sete estrelos, como queira. E veja os meteoros, que podem ser vistos por toda a noitada. Veja que por perto da meia-noite, a radiante estará mais alta. E é nesta região que os meteoros são melhores vistos. Para ver a chuva, procure um lugar escuro fora da cidade. Enquanto espera pelos meteoros, vislumbre a belíssima e brilhante constelação de touro, onde você pode ver as plêiades. O aglomerado de estrelas em forma de sino, chamado de riades. A estrela mais brilhante da constelação, Aldebaran. E logicamente, Júpiter, encravado nos cornos do touro. Veja tudo isso na noite de 12 para 13 de novembro, dia 15, lua cheia. Veja a lua em conjunção com a M45, também chamada de plêiades. A lua ofusca as estrelas. E isso não faz a noite não ser chamada de bela. Bela pela lua, bela pelas estrelas. Conforme a noite vai avançando, o astro parateado chega mais perto do aglomerado. Veja que legal! Dia 17. A lua é vista encarando Júpiter. Júpiter vai ficar com aquela cara de... eu te conheço. Dia 18, também, todos em touro. Ainda no dia 17, chuva de meteoros leônidas. Possui radiante na constelação de Leão. E nasce por volta da 1 e 14 da manhã, ao leste. Sua taxa de meteoros varia de 5 a 20 meteoros por hora. Mais do que do ano passado. E poderá ser visto até amanhecer. Aproveite da noite de 16 para 17 e de 17 para 18. Vai valer a pena. Dia 19. A lua nasce às 22 horas, 52 minutos. Quase 11 da noite, em Gêmeos. Ao lado da estrela beta de Gêmeos, Pollux, deixando Castor com ciúmes. Mais tarde, nasce Marte. Avermelhado e brilhante com magnitude menos 0,33 na constelação apagada de câncer. Fazendo conjunção com o aglomerado do presépio. A lua brilha o suficiente para dificultar a visualização do aglomerado. Também, eu nem queria ver. Dia 20. Nesta noite, lá pelas 11 e 42 da noite, nasce o trio Parada Dura. A lua, Marte e o aglomerado do presépio, todos em câncer. É demais. E ficarão no céu até amanhecer. Lógico. Dia 21. Pico da chuva de meteoros alfa Monocerotídeas. Possui radiante na constelação de Cão Menor. Ao lado de Monoceros. Nasce ao leste às 10 da noite. É uma chuva que é bom ficar esperto com ela, pois costuma lançar na atmosfera até 400 meteoros por hora. É bom ficar de butuca após as 3 da manhã, olhando para o norte, quando a radiante estará mais alta no céu. E mais fácil de observar os meteoros, favorecendo uma boa visualização dos menores meteoros. Para localizar o norte, você poderá usar uma pússola que aponte para o norte. Espero que goste do vídeo, deixe seu like e registre seu comentário. Para eu ler, eu leio tudo. Continue ligadão no canal para juntos presenciarmos as maravilhas que acontecem lá em cima. Siga-me nas redes sociais e fui! Siga-me nas redes sociais e fui!